A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... Põe Temos que agradecer a galera que faz o sucesso das músicas Dora, qual é o master da música? Quer saber, tem algum segredo para tanto profissionalismo? Tanta capacidade, tanta dedicação, tanto amor à música ou não? Trabalho, a gente trabalha bastante, o segredo é trabalhar Tem trabalho, não tem Não tem vitória, não tem Então a gente trabalha bastante Para correr, a gente, aliás, a gente conta os objetivos, trabalhando, trabalhando direitinho. É o mais louco que eu tô aqui. É louco. Mais tarde, mais cedo é mais tarde, olha aí, né? Graças a Deus, né? É o seguinte, faz composição, cantam bem, tocam bem, e tem alguém aí que samba no pé de responsabilidade, né? Samba ali. Tem alguém, o Nequinho, eu acho que vamos falar o seguinte, ele é só cara de tímido. Mas vamos bater a palma na mão, o Nequinho vai sambar. Vamos lá, vamos chegar. Bis com isso. Vamos, terus, céu, céu e vi li. Eu vou pegar, aproveite, não me sai do pensamento, eu não iria escapar. Eu e você, tem muita coisa no volar, só pensar no meu coração ficar descontrolado. Você na seta não iria escapar. Eu e você tem muita coisa para rolar, só pensar no meu coração ficar descontrolado. Atenção Música Essa vida do dinheiro Você tem alguma coisa que tá roubando De um bombeiro De um bombeiro Vem com esse bumbum de dinheiro Vou ligar e ficar te olhando Vem cá, abre logo o chão Eu sei que já não vou lá Avalar a terra Se vai pra gente mais Seguindo cheio de maldade Sempre chega pra zoar Vem cá, abre logo o chão Vai, levante no marco, estou certo De um bombeiro chegou Vai, é só quem não 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 Dá, é só quem não É só quem não É só quem não É só quem não E a vida da roupa vai ser com a cesta Vamos deixar você me reparar E pra cá Porra, 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 cê, bem Eu preciso te amar pro meu mundo tirar Foi a saudade que me abra Me descoIO sem você Parla, seu amor Sem por sua falta Em fundo, chorando Não se está gravando em ouvir Eu preciso te ver Eu preciso te amar pro meu mundo tirar Pra me enlouquecer Basta eu te enlutar, me dá mais prazer, como é bom te amar Lúcia quis olhar, já me dominou, só você não crê em mim Só no final, disse que não foi o mal, é de valer, nada a ver Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver E eu só confio nada a ver, mas te amarei, você me recebeu o amor É de valer, é de valer, nada a ver, nada a ver Nada a ver, nada a ver, você me recebeu o mal, você me recebeu o mal Já pediu o meu lugar, não me imagina, você me recebeu Você não soube o mal, agora a gente nada a ver, é de valer, nada a ver É de valer, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver É de valer, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver Pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, chorar, chorar Ele é parceira, ele é para real, pode chorar Que isso é? Todo mundo está mal, eu estou ouvindo o cartão Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Calma a gente, o pessoal está dizendo que nem se mexe aqui Isso é carinho, isso é carinho, isso é carinho Muito obrigado, a gente está feliz Vou mostrar algumas músicas do BVD Músicas que pra nós são músicas inércidas Vamos cantar Solta, filha Vamos lá BVD jogando pra fora, desse é o filme Alô, neguinho Chegava, querido Chega aqui, pô, puxou Você não vai e vai dançar, nação do céu Vão, na receita e regra, minha amuração Vão, na receita e regra, minha amuração Vão, na receita e a gente vai ser o filme Vá, sem medo, que nessa pele tem que seguir Não vai saber o tempo passa, não vai descobrir Eu tô perdido com você, seu filho Vá, cada vez eu trair Tudo que eu vou fazer sem dormir E você brincou essa poragem Quer saber, eu tô aqui Eu vou te contar o que eu senti Eu vou ter essa mesma poragem Por você, eu chorei Ai, 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 ai Olha só o que dá saudade Por você, eu chorei Ai, 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 ai E ficar sem você é maldade E você, eu chorei Ai, 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 ai Chorei Ai, 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 ai Olha só o que dá uma saudade Por você, eu chorei Ai, 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 ai Chorei Ai, 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 ai Vamos começar a falar pra você, pra começar a falar no mundo. A gente quer saber, a gente quer saber. Outra luz. Pega aqui, ó. Eu te começo, querido, desgraçado. 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 A guarda, caro de perigo, não gosto de me amante o bem. Parece que eu, mais a razão doonte, desgraçado. Vamos começar a falar. Ei, 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 ei. Sacode! Ei, 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 ei. Vim por favor, amor, amor. Ai, nada, o que condeu. Não, 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 não. O que é que eu faço nesses sonhos que eu valei? Se na verdade é você quem vai sonhar Essa paixão é a minha de loucura, a gente tem criatura Muito mais do nada é contra o mundo Cantar aí, cantar aí, cantar aí A água do seu amor em toda hora Já virou antiga sempre assim Volto por você, sou por você E nada de você morrar pra mim Esse é o meu mar Volto por você A larga da nossa dança Se você morrar pra mim E nada de você Obrigado.